Está começando o Falou Chipou, a série de podcasts da UniFG, para você se inspirar, com Vinícius Angelim. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui do Falou Chipou, o podcast da UniFG, feito para você se inspirar. E hoje estamos aqui com o Denílson Freitas, ele que é diplomado da UniFG, do curso de fisioterapia. Tudo bem, Denílson? Como é que você está? Tudo certinho? Tudo bem, Vinícius. Graças a Deus. Tudo certo. Que bom, meu velho. Seja muito bem-vindo aí no nosso podcast aqui do Falou Chipou. Uma honra muito grande. Você que agora é o nosso terceiro entrevistado aqui. Uma honra muito grande estar falando com você. Tem muita história para contar aí, Dení? Um pouco, né? Um pouquinho de história aí para contar para o pessoal aí. Então essa vai ser a oportunidade de você compartilhar a sua história, né? Que a gente consiga ali se inspirar um pouquinho de tudo que você viveu, de tudo que você vivenciou, do que você aprendeu, né? Do que você errou também. Acho que a partir da sua história a gente vai conseguir tirar bastantes lições aqui da sua vida e que de fato você consiga exercer o objetivo desse podcast, que é inspirar através da sua história. Preparado, meu querido? Preparado. Vamos lá, Dení. Acho que o primeiro ponto, meu velho, é você se apresentar, né? Eu sei que essa pergunta é muito difícil falar assim. Quem é o Denílson Freitas? Como é que você se descreveria para as pessoas que estão te assistindo e te ouvindo aqui agora? Fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. Pode ser? Pode ser. Meu nome é Denílson Freitas Costa. Eu moro aqui em Sebastião Laranjeiras e sou filho de mãe solteira e fui criado por minha avó desde pequenininho. E minha avó, desde pequeno, ela sempre me incentivou a estudar. Mesmo com as dificuldades daquela época, que era coisa... era muito difícil, sabe? As dificuldades eram muitas. Aí ela tinha que trabalhar na roça, de diarista, para me ajudar a comprar as coisas, para ir para... para colocar na escola. Então, aí eu fui criado por ela e entrei na escola aqui das comunidades. Entendeu? Ela já tinha essa percepção assim, pô... Eu vou colocar meu neto ali para estudar, para ser alguém na vida, para ter sucesso, né? Então, ela já tinha isso enraizado nela, apesar de ela não ter tanto estudo quanto você, no caso, né? É, ela já tinha isso. O sonho dela era que eu permanecesse na escola, mesmo com as dificuldades. Porque, assim, quando eu disse, eu sou filho de mãe solteira. E meu pai nunca me ajudou e aí minha avó pegou para criar. No início, não tinha com o que eu ir. Aí ela pegava roupa que era doadas e, como por mais aí fala, remendava, costurava aqueles shorts, para que eu possa ir para a escola, entendeu? Sim, sim. E as bolsas, as mochilas, era aquele velho imbornal que ela cortava de perna de calça, colocava um lápis, uma borracha dentro. Provisava ali para você ir para a escola. É, para mim ir para a escola. E aí, eu fui lutando, passando de ano. E aí, me formei aqui em Sabastião Laranjeiras, no Dom Pedro. E tinha dificuldade, Nilson? E tinha dificuldade, você, assim, durante o seu período ali, como criança mesmo, né? Você tinha dificuldade ali de ter o material, de conseguir se concentrar, de conseguir estudar. Você se sentia um pouco ali mais afastado dos outros alunos? Como é que era a sua convivência ali e execução ali dentro da escola em si? Tinha, tinha muita dificuldade, porque, assim, não tinha o dinheiro, entendeu? Eu ia para a escola, ficava... Porque criança, assim, criança, ela olha e deseja. Eu sempre ficava olhando as bolsas de meus colegas, eu achava bonita. E eu nunca tinha condições de ter a bolsa, porque eu sempre ia, ou com os cadernos na sacola, ou, então, no imbornal. E, assim, às vezes a gente não tinha nem o que comer dentro de casa. E aí, no momento da merenda, eu ficava mais afastado, porque eu ficava com vergonha. Aí eu pegava o restinho da merenda que sobrava, colocava no imbornal, para chegar em casa e dividir com minha avó, entendeu? Para a gente poder ir para a roça, fazer o serviço da roça, porque a gente trabalhava na roça naquele tempo. Entendi. Então, desde criança ali, você já meio que se comparava um pouco com as outras, com os outros estudantes, né? Que você sempre sentiu que tem ali menos do que os outros, talvez. É, porque a criança tem isso, né? A criança se compara com o outro, ela olha, deseja. Que nem as bolsas, eu estava muito bonito, eu ficava pensando assim, eu falava, meu Deus, por que eu não tenho uma bolsa dessa? Aí eu ficava doido, mas nem entendia, porque a criança não entende, né? Ela olha e nem deseja, mas ela não entende que tem que ter ali as condições financeiras para comprar. E aí eu ficava com aquilo. E talvez pode até ter sido algo de motivação para você, né? Pô, eu quero chegar nesse nível, eu quero conseguir minhas coisas também, eu quero lutar, eu quero estudar para poder conseguir também, não foi? Isso, principalmente quando eu estava estudando ainda na UniFG, Porque quando eu pegava a prova para eu fazer a prova, era a primeira coisa que eu pensava. Pensava de minha avó e nas dificuldades que ela teve para me colocar na escola. E aí eu colocava aquilo na cabeça e sempre buscava mais. Eu falava assim, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer para me ser um orgulho para ela. Porque assim, ela arrastou, quando é um os porro mais velho falo, ela arrastou a barriga no chão para eu chegar aonde eu cheguei, entendeu? Que legal. Então sua família ali desde cedo percebeu que os estudos e o ensino superior, a escola, enfim, já seria a alternativa para você se dar bem na vida. Isso sempre foi muito claro para a sua família. Sempre muito claro. E aí é que nem eu te disse, aí como as condições eram difíceis, depois que eu cresci, eu fui e prestei concurso. Concurso público aqui na cidade, Sebastião Laranjeiras, e me tornei gari, me tornei gari em 2014. Isso você tinha quantos anos? Em 2014, eu estava com uns 20 e poucos anos. Uns 20 e poucos, né? Certo. Aí saiu da escola, fez o concurso, conseguiu ser aprovado. Como é que foi essa experiência para você? Esse momento de aprovação para você e sua família? Como é que foi? Assim, foi muito bom, sabe? Porque assim, era a renda mensal que a gente tinha, que ajudava muito. Era a renda fixa, que ajudava muito dentro de casa. Mas assim, a vontade de estudar sempre ficava dentro do coração. Permaneceu, né? Permaneceu, porque assim, eu tinha aquela vontade. Eu sempre, quando eu chegava em casa do serviço, eu sentava na frente da minha casa com minha mãe e minha avó. Tinha o ônibus da faculdade passando e eu tinha aquela vontade no coração. Até cheguei e falei para a mãe um dia, eu falei assim, um dia eu vou estar dentro desse ônibus aí, indo estudar lá em Guanambi. E aí, eu tinha aquela vontade de estudar e aí, aquela vontade foi crescendo, foi crescendo. Até que em 2016 eu consegui entrar na UniFG. Foi uma alegria muito grande para a família. Para a fisioterapia? O curso de fisioterapia. E como é que surgiu esse interesse para a fisioterapia? Isso é algo que você já vinha crescendo, estudando? Foi algo que surgiu, uma oportunidade que alguém te indicou? Como surgiu esse interesse do Denilson em cursar o curso de fisioterapia? Então, eu tinha muita vontade de estudar, fazer uma faculdade. E aí, minha madrinha, Ana Leides, minha madrinha foi e conversando com ela, ela falou comigo que o curso de fisioterapia era um curso muito bom, que eu poderia tentar, que talvez Deus abençoasse que eu conseguiria entrar, entendeu? Aí, eu fui e tentei entrar no curso de fisioterapia. Graças a Deus, deu certo. Gostei muito. Que bom que você gostou, né? Foi uma indicação à lei da sua tia, da sua madrinha, né? E aí, você acabou arriscando, queira ou não queira, você arriscou, né? Vamos fazer aqui, vamos ver se é isso mesmo que faz sentido para mim. Acabou descobrindo um mundo que você se interessou muito, né? É, e aí, eu fui buscando cada vez mais e cada vez mais me apaixonando pela fisioterapia. A fisioterapia é linda demais. E como foi para Denilson, filho de mãe solteira, criado pela avó, que passou por tanta dificuldade, passou no concurso para a cegaria, aquele momento, que planejava, sempre sonhava ali, ter um curso superior, que é um sonho seu e sonho da sua família também. E aí, você é aprovado na UniFG em fisioterapia. Como é que foi esse momento de aprovação? E como foi o seu início numa universidade, no ensino superior? Nossa, foi uma alegria tremenda. Foi uma alegria muito grande para a família, entendeu? E assim, no início, foi difícil, porque, é que nem eu te disse, as condições eram fracas. E aí, muitas das vezes, não tinha o dinheiro nem para o lanche. Mas, mesmo assim, eu continuei. Levava coisa para comer na faculdade. Como não tinha dinheiro para o lanche, eu levava bala no bolso, chupava bala, bebia água, para aguentar a fome, até chegar em casa. Porque eu saía de casa cinco horas da tarde. E chegava meia-noite. E aí, como não tinha o dinheiro para o lanche e para muitas outras coisas, eu sempre levava bala. Porque aí, eu chupava, bebia água, para aguentar chegar em casa meia-noite. Porque aí, era a hora que eu iria comer alguma coisa. Porque aí, cinco horas da manhã, eu tinha que levantar para ir para o serviço de novo. Então, sempre foi uma vida muito corrida, né, Dini? Muito corrida. Muito corrida. E aí, você se depara com a universidade, vê aquela estrutura, começa a estudar. Qual é o sentimento? É de realização, é de conquista, é de todo esse esforço que eu vivi e valeu a pena. Obrigado a mim mesmo e a Deus por não ter desistido durante todo esse processo, né? Como é que foi? Ah, foi um sentimento de muita gratidão, de alegria. Num momento, eu não saberia nem explicar, sabe? Quando eu cheguei em Guanambi, que eu entrei na UNIFG, que eu vi aquela estrutura. Aquilo, para mim, foi um sonho que estava sendo realizado. E assim, eu estava vendo que era uma porta que estava se abrindo para que eu pudesse mudar de vida. Não só a minha vida, mas de toda a minha família, que estava acreditando em mim e colocando todas as fichas. Ou seja, colocando fé que eu poderia vencer, né? E por isso que eu sou muito grato a Deus, principalmente a Deus. Porque Deus não coloca um desejo no coração da gente sem Ele ser fiel para realizar. Agradeço a Deus por ter colocado esse desejo em meu coração, de estudar, de buscar sempre mais. E principalmente também a UNIFG, porque abriu as portas para mim, para eu realizar, não só meu sonho, mas sim de toda a minha família, que era família de gente fraco, que veio de muita luta, e que sempre teve vontade de ter um filho com a graduação, entendeu? Um filho formado. E isso foi muito gratificante para a gente. Fraco não, cara. Você não sabe o quanto vocês são fortes, de verdade. Não é todo mundo que consegue aguentar isso aí que vocês aguentaram, não. Então, parabéns aqui. Já deixo aos nossos 12 minutos aqui de podcast. Parabéns ali pela sua história. É de fato de se inspirar, de se motivar, de saber que tudo é possível mesmo, né? Que se você acreditar, você é capaz. Eu acho que você tem muito isso, né? A sua crença ali desde criança, desde mais novo, desde a sua escola, desde de tudo, fez você se agarrar na fé, né? E conseguir tudo que você conseguiu hoje, né? Eu sempre tive muita fé. Sempre, sempre. Eu sempre coloco Deus sempre à frente de tudo, porque assim, nós não somos nada sem Deus. Deus está no controle de tudo. E aí, eu tinha aquela fé que eu iria conseguir. Foi nessa fé que eu me agarrei, que no sétimo semestre, minha mãe já estava fazendo um tratamento de câncer em Vitória da Conquista. Porém, no meio desse tratamento, ela sofreu três infartos seguidos. E aí, foi um momento de muita luta, de muita tribulação. E aí, eu acabei pensando em desistir. Porque a luta estava demais, entendeu? E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu não iria aguentar, que eu iria desistir. Porque já tinha uns 15 dias que eu estava no hospital com ela. E aí, eu perdi muita coisa na faculdade. Você tinha que acompanhar ela e não podia se dedicar ali à faculdade naquele momento, não foi? Foi. Aí, eu fiquei 15 dias sem ir na faculdade. Perdi muitas coisas na faculdade. Perdi as provas, tudo. E aí, eu não queria perder a minha turma também, entendeu? Aí, eu pensei em desistir, porque assim, é que nem eu falei. Na faculdade, os colegas se tornam família. E aí, eu tinha medo de perder aquela turma, porque minhas colegas eu considerava praticamente minha família. E aí, eu pensei em desistir. Mas foi no momento que eu pensei em minha avó, na roça, capinando de inchada, lutando, buscando sempre o melhor para me estudar. Aí, as minhas colegas também me ajudaram bastante. E aí, eu me agarrei na fé novamente e continuei buscando, continuei estudando, que eu sabia que eu tinha que estudar para me conseguir passar na unidade, para eu não perder a minha turma. E assim, é no momento de tribulação que a gente cresce. Foi um semestre que eu tirei as melhores notas durante a faculdade. Foi esse semestre. Porque eu busquei mais. Então, assim, às vezes, as coisas são difíceis. É difícil. Mas você tem que saber usar essa dificuldade para te capacitar, para te deixar mais forte. Cada vez mais. E alcançar os seus objetivos, entendeu? Com certeza, com certeza. Apesar ali de um momento de muita dificuldade para você, né? Ver sua mãe, a sua mãe que foi seu pai durante muito tempo, né? Que foi tudo para você. Talvez ali o seu chão, a sua base, a sua referência está ali hospitalizada. Realmente, você precisa ter uma atenção ali. Não tem para onde ir. Tem coisas na vida que não tem o que fazer. Você precisa estar lá com ela. E foi isso que você fez. Fez o seu papel de filho também. Mas, independente disso, conseguir conciliar com tudo aquilo que a faculdade teria que ter conciliado. Você conseguiu. Realmente, é de... É muito bacana, cara. É muito bacana você ter conseguido passar por isso, sabe? A gente não dá para ficar romantizando tudo isso, obviamente. Mas você trazendo toda essa sua história, esse seu momento de vida. Com certeza, outras pessoas que estão assistindo aqui podem entender, né? Que quando a gente quer mesmo fazer acontecer, independente das circunstâncias, a gente consegue, né? Foi isso que você fez. É porque a vida não é fácil, né? As coisas são difíceis. Não tem jeito. Porque, assim... É que nem eu te disse. A dificuldade é grande. Nunca tive um notebook para fazer um trabalho. Nunca tive condições de comprar livro. Entendeu? Aí... Mas sempre no foco. Porque tinha ótimos professores. Os professores explicavam muito bem. Tinha ótima biblioteca para a gente estudar. E aí você tem que se agarrar com o que você tem, entendeu? Como eu não tinha notebook para estudar em casa, não tinha nada. Eu tinha que aproveitar a oportunidade que eu estava na faculdade e estudar na biblioteca. Estudar junto com minhas colegas. A estrutura da universidade te proporcionava isso, né? O que você não tinha, a universidade te dava condições para você buscar as suas notas, enfim. As suas lições, os seus projetos, enfim. Ela te dava... Te deu essa oportunidade e esse suporte para você realizar tudo isso, né? Foi. Foi isso, sim. Lá tinha os computadores, tinha as bibliotecas muito boas. E aí eu me agarrava sempre quando podia. Eu estava na biblioteca estudando, buscando cada vez mais. Porque eu saberia que em casa não tinha como eu estudar. Porque eu trabalhava praticamente quase o dia todo pegando lixo na rua, entendeu? E aí não tinha como. E você falou de um ponto muito importante que eu considero na minha vida. que é a importância das pessoas na sua vida, né? E aí você traz a sua madrinha, a sua mãe, a sua avó, os professores, os próprios colegas de turma, né? As próprias colegas de turma. Quando a gente fala de pessoas na vida do Denilson, o quanto que você é grato por essas pessoas? Qual é a importância de todas essas pessoas tiveram na sua vida para você passar por tudo isso que você pensou? Ah, tiveram muita importância. Minha avó, principalmente. Minha avó é a minha base. É a base de tudo, de tudo. É minha avó. Faço tudo por ela, entendeu? É a base de tudo. E as colegas, minha mãe, minhas tias, principalmente. As colegas, assim, dentro da faculdade. Porque, assim, ajuda bastante, entendeu? Porque, às vezes, a gente não tem tempo de estudar em casa. E as colegas estão sempre ali, chamando para estudar, ajudando. Quando o ônibus quebrava, em período chuvoso, por exemplo, o ônibus quebrava, ainda tinha como chegar até a faculdade. Mas eu sabia que eu tinha colegas lá que iriam passar para mim o que o professor estava passando. E aí eu ficava tranquilo. Quando chegava em casa, que o busão quebrava, a gente não dava para chegar na faculdade. Aí minhas colegas já mandavam para mim estudar em casa, entendeu? Porque ela sabia da dificuldade até eu chegar na UniFG. Porque, de minha casa, na UniFG era 110 quilômetros. É mesmo? Era longe aí. Era difícil para chegar. Ainda tinha esse pensilho aí da distância, né? Mas nada foi... Foi páreo para você... Para te parar, para fazer com que você parasse, né? Jamais. Bacana, Nini. Vamos fazer o seguinte agora, Denilson. Vamos para o nosso bate-bola. Está preparado, meu velho? Sim. E agora que soubeu a musiquinha aqui, aí é que é o momento para a gente improvisar, né? Eu vou falar algumas coisas por aqui. E aí você fala o que vier na sua cabeça. Pode ficar bem à vontade e falar o que vier na sua cabeça. Beleza? Combinado? Combinado. Um ídolo. Um ídolo? É. Moço... Não tenho nenhum assim, não. Pode não ter. Se você não tiver, tudo bem. Não, não tenho, não. Pode pular. Se você não tiver, a resposta certa é você falar assim. Pulo, passo, fica à vontade, beleza? Pronto. A minha avó para mim é... Tudo. Tudo, tudo, tudo. Denha representa muita coisa para você, né, cara? Tudo em minha vida. Primeiramente Deus. Depois ela. Ela representa tudo em minha vida. Foi mãe, foi pai, foi amiga, foi tia, foi tudo, né? Foi tudo. Tudo, tudo. Bacana. Uma vitória. Uma vitória que você teve na sua vida que você se orgulha muito. Meu diploma. Graças a Deus. Meu diploma. É que a UniFG me possibilitou a conseguir até em minhas mãos. E o diploma, ele é mais do que um papel, né? Ele é uma representação de muita coisa ali. De anos de estudo, de anos de batalha. De anos de luta. De anos de crença, de luta, né? Então, acho que é o símbolo de tudo que você viveu, podemos dizer que é o seu diploma, né? Isso. Meu diploma. Graças a Deus. Maravilha. O caminho do estudo é um excelente caminho para a evolução, né, Denis? Isso. Maravilha. Eu sempre tenho em mente que um professor meu, Tarcísio, ele é até professor da UniFG, ele, no primeiro dia de aula, ele disse assim, vocês não estão aqui para ser melhor do que os outros. Vocês estão aqui para fazer os outros melhor. E aí eu peguei isso para mim, entendeu? Muito legal. Muito bacana. Vou anotar, inclusive, isso aí. Está vendo? Eu peguei isso para mim. Eu vou pegar para mim também. Vou anotar aqui. Ser fisioterapeuta é... Muito bom. Muito bom. Porque, assim, a fisioterapia, ela proporciona momentos maravilhosos, incríveis. Eu estou podendo ver isso na minha prática, na clínica, nos atendimentos domiciliar que eu realizo na minha cidade. É coisa muito linda. Ed, você está ajudando as pessoas ali, né, com a mobilidade, enfim, com o corpo. Eu acho que as pessoas ficam muito gratas por você estar ajudando elas, né? Acho que esse sentimento de gratidão para você deve ser muito forte, né? Fica, fica muito grato. Principalmente os atendimentos domiciliares, pessoas que estão acamadas. Você vê a pessoa levantar da cama e dar os primeiros passos. Aquilo ali é algo... É emocionante. É emocionante. Muito gratificante. Não só para a gente, sabe, como profissional, mas para toda a família que está ali acompanhando a evolução do paciente. Muito... É, concordo plenamente com você. Um aprendizado que você teve na vida, que você aprendeu assim, que foi a maior lição que você aprendeu na sua vida? Ah, a maior lição que eu aprendi na minha vida é que coisas difíceis vão vir, mas se a gente tiver fé em Deus, vamos passar por cima de todas elas. É inevitável, né? A dificuldade vai aparecer para todo mundo. É, não tem jeito. A dificuldade vai chegar. Se você não tiver firme, você não tiver fé, a dificuldade vai chegar e você vai desistir. E aí, você desistindo, jamais você vai chegar nos seus objetivos, nos seus sonhos, entendeu? Muito bom, Denis, muito bom. Vamos lá. A UNIFG, para mim, foi? Foi algo grandioso, porque assim, é que nem eu disse a você. Foi uma oportunidade que eu tive de realizar meus sonhos de todos os meus familiares. Foi muito importante. Realizar os seus sonhos e os seus familiares. Sua família deve ter um grande orgulho de você, né, Denis? É, porque assim, só tem eu formado, entendeu? E aí foi algo muito, muito belo para isso. Foi algo grandioso. Graças a Deus, né? Com certeza, com certeza. Participar do Falou Chipou foi? Ah, foi um prazer. Foi um prazer para mim contar a minha história. E assim, espero que quem estiver vendo sirva de inspiração. Porque assim, não desistir. Porque eu creio que na faculdade vai ter alunos como eu. Como eu estava lá estudando com a dificuldade, sem o dinheiro para o lanche. Porque na faculdade vai ter, né? Sempre tem os alunos que passam por dificuldades, condições financeiras, dificuldade até chegar na faculdade também. Mas assim, não desistir, porque se desistir acaba não chegando no objetivo, entendeu? Com certeza, com certeza. E para os planejamentos futuros, onde é que o Denílson Freitas quer chegar, meu velho? Você que está sendo fisioterapeuta. Vai querer abrir sua clínica? Vai querer trabalhar com futebol? Vai querer fazer o quê? Como é que você enxerga aí o seu futuro? Ah, assim, eu estou, por enquanto, eu estou trabalhando em clínica. Eu estou atendendo na área ortopédica aqui. Eu trabalho na clínica. Mas assim, eu sempre tive vontade de fazer uma pós na área de UTI. Entendeu? Sim. Aí, é um dos meus objetivos, futuramente, é fazer uma pós em UTI. Vai acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer. Com muita fé e muito trabalho, vai acontecer, né? Vou estar para isso. Denílson, a gente vai chegando ao fim com a última pergunta. Essa pergunta aqui é o momento de você declarar tudo o que você passou aí. O que você quiser inspirar as pessoas, os conselhos. Tudo o que você puder passar nesse momento é a hora. A gente sintetiza sempre os nossos episódios aqui. Os nossos episódios do Falou Shippou sempre com a pergunta que, de fato, consegue resumir tudo aquilo que você viveu, né? Desde aquela criança ali que foi cuidada pela avó, pela mãe solteira, que passou por tantas dificuldades, entre os colegas ali se comparava, que passou no concurso de garei, que conseguiu se formar como fisioterapeuta, hoje já quer fazer uma especialização que vai alcançar o mundo aí, se Deus quiser. Mas, Denílson, é aí que eu te faço uma pergunta, meu velho. Qual é a moral da história do Denílson Freitas? A moral da história é não desistir jamais, mesmo as dificuldades batendo na sua porta. Não desista, porque Deus está no céu. Se Ele colocou um sonho no seu coração, Ele vai realizar. O importante é não parar de lutar e nunca parar de buscar, porque Deus tem algo melhor, tem algo bom para a nossa vida. E devemos buscar sempre. A dificuldade chega? Chega. Mas se agarra na fé, se agarra nas oportunidades que a vida te dá e continue buscando sempre. Porque no final, tudo dá certo. Porque Deus é fiel para realizar aquilo que Ele coloca em nossos corações. Muito bacana, Denílson. Que mensagem linda para a gente terminar. É o que eu sempre falo aqui, velho. Eu gosto disso aqui porque eu acabo aprendendo muito com cada um de vocês. E com certeza, a sua história me ensinou muito. E tenho certeza também que você conseguiu atingir o objetivo desse podcast do Falou Shippou aqui da UNFG. Que de fato é inspirar, é impactar, é motivar as outras pessoas a não desistirem, é lutar pelos seus sonhos, como você sempre fala. As dificuldades vão acontecer, mas você precisa ter fé que as coisas vão dar certo. Que fé em Deus. Dení, muito obrigado. Muito obrigado por você ter participado. Um prazer enorme, uma honra ter te recebido aqui. E te espero no próximo momento, quem sabe. Muito obrigado. Por nada, Vinícius. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. É uma honra, é um prazer, tá bom? Obrigado, querido. E a gente vai terminando aqui o nosso terceiro episódio do Falou Shippou aqui da UNFG. E eu espero você no quarto episódio. Valeu, Deni. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. E agora um papo, assim, de Vinícius pra Denilson. Você me emocionou, cara. Eu te segurei aqui, de fato, porque você não sabe o quanto que você é foda, velho. Não, as coisas são difíceis demais, você sabe? Porque é que nem eu te falo, quando eu pegava a prova, eu pensava na minha avó, porque assim, quando minha mãe me teve, o pessoal chegou a falar com ela que iria morrer de fome, porque assim, era muita dificuldade. Ela não tinha o que dar pra gente comer. E aí ela ia pra roça trabalhar de inchada. E não era água assim, que era o prato cheio, entendeu? Era comida simples, arroz e feijão, café, café com farinha pela manhã, entendeu? E tipo assim, se a faculdade disponibiliza a oportunidade pra gente vencer, a gente tem que agarrar com unhas e dentes, porque é difícil demais. Pra aqueles que estão lá, que o pai coloca, os que têm condições, é fácil, porque o pai dá de tudo. O pai dá um bom notebook, o pai dá um livro, eu já vi colega meu chegar lá de carro, o pai dá o carro pra ele ir, dá dinheiro pra ele gastar com o que ele quiser. Agora, pra gente, que nunca teve um pai presente, foi criado por uma avó que praticamente não tinha nada, é algo que mexe com a gente, mesmo eu já grande, eu ficava com aquilo na cabeça, porque se fosse outra, teria desistido. E assim, o pessoal chegar e falar, já morrer de fome, porque não tem como criar. E ela me criou, graças a Deus, com muita saúde, mesmo com as dificuldades. E eu, pra te falar a verdade, eu sentia vergonha, porque eu queria ter, que nem eu te falava, eu queria ter uma bolsa, eu queria ter um bom short, não ir com um short costurado, entendeu? Ou com a sandália, um pé de um, um pé de outro, sem sandália. Mas assim, não tinha como. A dificuldade era tremenda, mas graças a Deus, no final, deu tudo certo. Deus é fiel. Essa coisa não é fácil, não. Amém, Vila Nilson, amém. Muito obrigado por ter compartilhado sua história comigo aqui. E isso, isso assim, quando eu fiz o concurso também, que eu entrei na faculdade, meus colegas, eu tinha colega onde eu morava, que eles falavam assim, moço, você fala que você põe a lixa aqui, na cidade? Eu falei com eles, eu falo, porque eu não falaria? Aí eles, você não tem vergonha, você estudar na UNIFG, lugar de gente que tem condições e tudo assim, que os pais dos alunos é tudo que tem condições, mas não tem vergonha nenhuma. Porque assim, eu pago as coisas lá, que eu, lá em Guanabí, na faculdade, com o que eu tiro aqui do lixo, ué. Eu vou ter vergonha de falar que eu sou gari, que eu trabalho põe no lixo? E eu falo, porque foi algo de onde eu tirei para me chegar aonde eu estou hoje, entendeu? Eu nunca escondi que eu trabalhava pegando o lixo, aqui em Sebastião Laranjira. Entendi, e você está certíssimo, você tem que se orgulhar. A gente não pode nunca ter vergonha de onde a gente saiu, entendeu? Vá até onde você puder, mas jamais esqueça de onde você saiu. Isso é a moral de tudo. Com certeza, com certeza. E é muito claro isso de você, velho. Você tem orgulho de onde você veio, você tem lembranças de onde você veio, você tem paixão por onde você veio. E é isso aí que constrói quem você é hoje. Esse cara humilde, esse cara simpático, esse cara que é rodeado por pessoas que são queridas. E é isso, é a fé. É você ter pessoas boas ao seu lado, é você acreditar em você. E foi tudo isso que você fez, velho. E tudo isso que você me ensinou aqui hoje, de verdade, muito prazer em ter te conhecido e ter escutado um pouquinho da sua história, meu velho. Obrigado, o prazer foi todo meu, viu? E Deus abençoe. Amém, Deus abençoe você também. Continue te abençoando, né? Mais ainda do que já te abençoou. Amém.